Olá pessoal, tudo bom? Muito bom dia. Faz muito tempo que nós não temos gravado vídeos aqui para o nosso canal e eu estou aqui, né, entrando aqui agora para dizer para você, aguarde aí que logo estaremos gravando mais vídeos. Muitas pessoas estão entrando em contato e perguntando, né, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, perguntando, Lopes, eu comecei agora na Bodeleza, eu comecei a trabalhar agora com links e, cara, eu não estou conseguindo ganhar o que muita gente ganha. Olha, eu vou falar tudo, tudo, tudo. Você sabe que a gente que é publisher, nós não precisamos, nós não vivemos de cursos. Então, eu vou definir, eu vou desvendar os segredos das pessoas que ganham aí, sabe, mil, dois, três, quatro, cinco, Já tivemos a meta na Bodeleza, pelo menos, de uma pessoa ganha 7k num dia. Então, assim, tudo isso existe um segredo. Tudo isso existe um segredo. Mas, olha, eu queria já que antes de mais nada você colocasse aí, desse seu like, você comentasse o que você quer que eu esteja falando nessas próximas aulas e que você indicasse este canal para outras pessoas. Falta apenas 66, 66 inscritos para nós batermos mil inscritos. E quando nós batermos mil inscritos, nós vamos ter aquela vinheta, vamos fazer uma vinheta bacana, já tinha prometido. Vamos fazer muita coisa aí boa, bacana, para poder ajudar e incentivar e te dar uma orientação aí para você ser um grande publisher, ter uma grande profissão, ok? Mas, olha, quero também contar para você que nós estamos fazendo aqui dois escritórios e um estúdio aqui dentro, aqui no nosso recinto, aqui, glória a Deus por isso. Estamos fazendo também, sabe, alguns ajustes para podermos servir melhor os nossos clientes mensalistas, patrocinadores, pessoas, nossos alunos, pessoas as quais têm investido, nossos mentorados, pessoas as quais têm investido no nosso trabalho, na nossa vida, tudo bem? Vou só pegar aqui, ó, filmar um pouquinho aqui, só para você ver, deixa eu tirar aqui. Isso, vou filmar um pouquinho aqui, olha onde eu estou aqui, olha só onde eu estou trabalhando, olha só como está a situação aqui. Então, para você ter uma ideia, ali tem pessoal que está trabalhando ali já, os outros estão lá fora trabalhando. Então, o que eu quero dizer para você é que nós estamos fazendo de tudo para podermos prestar o melhor serviço, a melhor assessoria, consultoria, mentoria para você. E eu tenho certeza que você deste canal vai ser grandemente abençoado. Principalmente você que quer lançar o seu curso, você que quer trabalhar com AdSense, com AdMob, com AdX, com Instagram, com Facebook, com YouTube, você quer ter uma aposentadoria no YouTube. Eu, há tanto tempo, tenho ajudado pessoas com tantas áreas, mas eu não tinha canal. Um tempo atrás, agora, fui ao médico, fui passar no exame, minha rotina, e a médica chegou e falou, pô, Lopes, deixa eu perguntar, eu sempre vejo você por aí e tal e tal, com o que você trabalha? Eu falei, ó, trabalho com internet, trabalho com marketing digital. E ela perguntou, poxa, deixa eu, por que você perguntou sobre meus canais de redes sociais? E eu falei para ela, não, eu não trabalho com o meu, trabalho com os outros. Eu falei, poxa, mas seria importante também você trabalhar o seu. Então, desde um tempo para cá, eu tenho trabalhado os meus canais. E eu também quero incentivar você. Você sabia que o Facebook, como o YouTube ou como o Instagram, pode ser um canal de aposentadoria seu? Pode ser uma estrutura para a sua família? Em apenas um mês, um mês não. Comecei a trabalhar para uma empresa aqui no Brasil, em janeiro, né? Entrei em dia 8 de janeiro para trabalhar para essa empresa. E com um mês de trabalho, o primeiro mês de trabalho no Facebook dessa empresa, ela já tirou mais de 5k. O segundo mês, ela já tirou mais de 12k. E o terceiro mês, nós estamos pleiteando aí uma entrada, né? E o Facebook é líquido, né? Totalmente líquido, uma entrada aí de 20k. Ou seja, é mais do que uma aposentadoria. Então, tanto o Instagram, como o Facebook e o YouTube te dão uma base de aposentadoria, uma base de conforto. Obviamente é fácil? Não é fácil. Mas com a instrução certa, você chega lá. Olha, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Deus te dê sabedoria para você não atrapalhar o propósito dele na sua vida. E que você não fique perdendo tempo com coisas vãs. Porque o tempo é a única coisa que não tem preço. Tá bom? Então, mais uma vez, deixe seu like, comente o que você quer que eu fale aqui sobre mercados digitais. E principalmente, recomende este canal. Porque quando nós batermos mil inscritos, nós voltaremos a fazer...